Agora a gente tem uma reportagem que mostra que o Brasil é o destino de muitos angolanos que tentam fugir da pobreza extrema. Um país que é o segundo com maior taxa de desemprego a nível do mundo depois da pasta. De repente um país que celebrava 45 anos de independência mergulhou num cenário de guerra. Mi Angola Nu 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 Pode promessa ao povo não veja nada, vosso humor já não tem piada. Mi Angola Nu 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 Nossa Angola tá cansada Assim não dá Pode promessas ao povo, não veja nada Vosso humor já não tem piada Mudem de pergaminho, essa história tá mal contada A peruca caiu, essa juventude tá revoltada Nossa Angola tá cansada Assim não dá